Sejam bem-vindos. Este é um trabalho na cadeira de gestão de sistemas de informação. Foi elaborado por mim, Edgar Paulo Cadir, no curso de Engenharia Informática da Universidade ISEAD. Vamos falar de arquiteturas de sistemas de informação. Hoje em dia é impossível imaginar as empresas do século. Hoje em dia é impossível imaginar uma empresa em pleno século XXI que não esteja a usar sistemas de informação. E desde o século XX, sistemas de informação são processos que controlam, coordenam, controlam as atividades de uma certa empresa, de uma certa instituição. E o sistema de informação seria o conjunto formado por pessoas, software, hardware, procedimentos e dados e até rede para manipular dados. Segundo o nosso autor, O'Brien, citado pela revista PUC do Brasil, o sistema de informação é responsável por difundir as informações através da organização. Em termos gerais, a arquitetura de sistemas de informação pode ser um instrumento de grande valia aos profissionais de tecnologias de informação e comunicação, uma vez que forneça a estes uma base para um real entendimento das necessidades de um cliente. Um cliente é uma empresa. E a fim de cumprir esse objetivo, o profissional de TI prioriza a compreensão do modelo de negócio primeiro. Primeiro, compreender aquilo que é a empresa, aquilo que é a instituição, para depois conceber o sistema adequado, escolher a melhor arquitetura para a respectiva empresa. A arquitetura em si, como dissemos, fornece ainda uma visão genérica a ser criada. É aquilo que se estuda a priori, antes de mesmo ser implementado qualquer sistema, qualquer tipo de sistema de informação. É preciso conceber primeiro a arquitetura do sistema. Na concepção da arquitetura, é onde o profissional, o planificador, nesse caso, o administrador do sistema, poderá fazer um estudo sobre o desempenho, segurança, tolerância a falhas, facilidade de manutenção, que deve sempre considerar especificações suplementares, devem ser sempre situações a serem ponderadas. De acordo com o Araújo, em 1999, ele define um sistema de informação como, encara o sistema de informação como sendo flexível. O sistema de informação deve ser flexível, fácil de usar, responsivo, comunicativo e, sobretudo, rentável. E a arquitetura de sistemas de informação tem como pouco principal a análise das necessidades dos usuários de um possível sistema a ser desenvolvido, seja o usuário da parte gerencial, seja o usuário da parte operativa da empresa, ou mesmo, dependendo do nível de cada usuário final. E a arquitetura de sistemas de informação visa facilitar a comunicação entre os envolvidos na concepção do respectivo sistema. E, de acordo com o nosso autor, O'Brien, ele considera como sendo indispensáveis quatro tipos de sistemas de informação. Os sistemas transacionais, os sistemas de informações gerenciais, os sistemas de apoio à decisão e os sistemas de informações executivas. Num primeiro ponto, os sistemas transacionais são aquelas informações rotineiras efetuadas em cada empresa, como emissão de pedido, compra de mercadoria, etc. Essas informações, normalmente, alimentam um banco de dados. É daí que é preciso, é daí que é concebido o sistema de informações transacionais para que possa executar esse tipo de operações de rotina, essas operações de rotina. Sistemas de informações gerenciais. Estes apoiam muito nas necessidades do sistema de tomada de decisão. Apoiam. Eles emitem relatores, telas de respostas produzidas, gráficos, por lá em diante. Mapas de produção, por lá em diante. Enquanto, sistemas de apoio à decisão são aqueles que vêm com uma sugestão. São considerados como os mais complexos sistemas, capazes de estudar a tendência e dar sugestão, dar sugestões aos gestores da empresa. Que esse negócio, se formos por este caminho, vai em uma boa direção. Mas deve-se eliminar este e aquele custo. Ou se queremos economizar, temos de optar por isto. Então, são sistemas de apoio à decisão. Normalmente, esses sistemas são dirigidos a usuários do nível gerencial. É muito mais do nível gerencial. Depois, temos sistemas de informação executiva. Estes sistemas são concebidos, praticamente, para usuários de nível administrativo. Aqueles que têm o poder de mandar fazer, a nível de topo. Normalmente, são informações que comparam a instituição com outras instituições, a nível macro, a nível macroeconômico. E, a seguir, temos alguns tipos de sistemas que não fogem das regras, estão integrados dentro dos quatro tipos de sistema. Mas, falamos com mais especificidade, para poder mostrar que, no meio daqueles quatro tipos de sistema, existem alguns subsistemas. Quando falamos de sistemas integrados de gestão, falamos de um tipo de sistema que pode estar integrado nos sistemas transacionais, como também pode estar integrado nos sistemas de apoio à decisão, como também pode estar nos sistemas de apoio à decisão. Então, como o próprio termo diz, sistemas integrados de gestão, os ERPs, como o Primavera e por lá em diante, são também sistemas, tanto de apoio à decisão, como de comunicação dentro das empresas, assim como de gestão de recursos. E a internet vem também, a internet, a extranet, a intranet, vem também como se fosse, se se tratasse de um tipo de sistema de informação. Mas, convém referir que esta internet é concebida como um subtipo, não propriamente como um tipo isolado, como um subtipo que também pode estar integrado nos outros sistemas que nós referimos anteriormente. E a intranet é, atualmente, uma importante fonte de informação dentro das empresas, visto que é através dela que a empresa comunica-se entre si, um setor com o outro, e a informação vai fluindo sem entraves. Temos o comércio eletrônico de empresa para empresa, business to business, como um subtipo de sistemas de informação, como um subtipo, mas também que pode ser encontrado lá, pode ser enquadrado lá em um dos quatro tipos de sistemas de informação. Temos o comércio eletrônico de empresa para o consumidor, através das páginas web, através também, através dos meios eletrônicos, os telemóveis, os smartphones, por lá em diante. E, em seguida, também temos o modelo de integração de aplicações corporativas. Eu concebo isto como o chamado business intelligence. Hoje em dia, fala-se muito do business intelligence. Existem empresas vocacionadas a oferecer soluções, tanto às outras empresas, como aos usuários finais, servindo como elo de ligação entre as empresas e os usuários finais. Também temos um modelo, um subtipo, que é Application Solution Provider. É um modelo de serviços oferecido por empresas, normalmente, através da internet. Este é um tipo de fornecedor de serviços que aluga parte ou todas as suas aplicações de negócio para empresas, através de redes. Hoje em dia, fala-se muito da Trust, por exemplo, aquelas empresas online, como a Trust, como o PayPal, como o People. Também é uma nova empresa moçambicana, a People, mas ainda não está bem no mercado. As plataformas de pagamento móveis, acredito que essas oferecem soluções de pagamento, mas não são as próprias empresas que oferecem os serviços. Mas elas podem servir como meios para que as empresas possam chegar aos seus clientes, possam usar os seus serviços para efetuar transações. Por fim, temos o sistema de recursos, eventos e agentes. É um modelo apropriado para a colaboração entre os diversos participantes da cadeia de suprimento, porque é um padrão não proprietário, que todos os participantes podem utilizar. Através do Ré, pode-se ligar eventos econômicos entre diferentes empresas, indústrias e nações. Essas ligações são feitas entre agentes para agentes, ou atividade para atividades, ou ao invés de empresas para empresas. A grande vantagem do Ré é que o mesmo foi projetado para ser online. Ou seja, os processos são executados na hora, ao invés de serem processados no final do dia. É, num instante, um clique e já está. Um clique a transação já foi efetuada. Hoje em dia, a integração, praticamente dependendo do autor para o autor, há momentos em que nunca sabemos qual é a fronteira entre uma empresa e outra. Muitas vezes até chegamos já a confundir que o serviço que uma empresa oferece online é gerido desde o começo do clique até o final por ela. Mas, em algum momento, podemos encontrar empresas que oferecem serviços e podemos encontrar entidades que vão pegar os serviços daquela empresa e vão ser os exportadores, aqueles que divulgam aqueles produtos. Mas, no final do dia, quando se efetua alguma compra, aquelas entidades que divulgam os serviços daquela empresa acabam sendo pagas pela empresa, a empresa Maia, a empresa que oferece o serviço, porque elas só servem de intermediários. Por hoje, tudo, muito obrigado pela missão dispensada. Espero alguns comentários. Alguma situação que poder verificar que não esteja de acordo ou algum acréscimo, estaria disponível para responder. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.